Música Fontil considera o Ministério da Educação e Juventude no Desporto la ir a plano adequado. Música Diretor Fontil Daniel Santos do Carmo, ratodeclaração ne, relaciona o despais o Ministério da Educação e Juventude no Desporto Nebe suspende na FAT em processo de ensino-aprendizagem presencial ir a município de Linoer Mera. Daniel Hatetem, Ministério da Educação e preparação no plano adequado a tocriar a condição rodibele reativa aula presencial. Daniela explica, durante suspensão aula presencial, Ministério da Educação e Juventude no Desporto, Lajalo Investimento Rodiharei Condição Escola, Tuerdune Protocolo Saúde Calai. Daniela explica, nem o site do Desporto, mas o Ministério da Educação e Juventude no Desporto, não o site do Desporto, mas o Ministério da Educação pode ter preparação e plano adequado adaptar e fortalecer os estudantes para o processo de ensino-aprendizagem presencial. significa e o processo será que a escola suspende suspende a estudante irá lavar a escola, mas o Ministério da Educação irá lavar o investimento preparar a condição de escola será e o condição de facilidade preventiva será a máscara, vemos o saneamento, a formação para o professor será o ensato, introduz protocolo do Ministério Saúde para a escola será para o mestre será introduz o valor no seu, significa durante o período de suspensão o Ministério da Educação irá lavar o investimento e preparar a condição de escola também não é que continua suspende a condição de escola permite a estudante marcar a presença presencial e cumprir o protocolo de prevenção do Covid-19 o Ministério da Educação irá dados, irá informação adequada quando a condição escola roto de Timor-Oeste lhe lheu facilidade será o Ministério da Educação irá ter mas o Ministério da Educação irá considerar a situação que é uma potência e que é uma oportunidade para o Ministério da Educação natural do investimento então não é uma situação que continua a permanecer Daniel Ratutan continua suspende a aula presencial foi impacto para a estudante Sira para a oportunidade aprender matéria Sira no implica a qualidade de recurso humano Timor não é o futuro se continua suspende mas tem a aula para a oportunidade de aprender então se implica a estudante Sira no futuro se tem a oportunidade de aprender o ensino básico se tem a oportunidade de aprender de DIA se tem a oportunidade para a ajuda mas se contribui no desenvolvimento que é a aula DIA então se implica recursos humanos na qualidade para a educação no futuro Despaço suspensão Tama e a vigor e a loron se não recentou Rodi continua suspende provisório processo ensino aprendizagem presencial e a município de Ilino Hermera o se loron se não recentou o toloron se não recencia o fulano Laura da Cruz Domingos Soares GEMEN Se inscreva e se inscreva no botão notificação até o nome e se inscreva com informação com o Siam Obrigada e se inscreva e se inscreva e se inscreva no canal